Ter um egoísmo saudável não apenas é possível, como é fortemente recomendado. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você três técnicas, três mudanças de hábitos que você pode implementar hoje mesmo na sua rotina para começar a construir essa versão saudável do egoísmo. Eu imagino que quando você pensa em egoísmo, você imagina sempre aquela versão pejorativa, estereotipada, aquela versão disfuncional, aquela pessoa que pensa unicamente nela própria, que não enxerga a necessidade do outro, que não consegue se doar por ninguém, que não é altruísta e que não tem empatia com outras pessoas. E de fato, muitas vezes o egoísmo acaba se expandindo para esse padrão, para esse tipo de comportamento. Mas assim como o altruísmo, o egoísmo é uma característica, uma forma de priorizar o investimento, de priorizar a atenção que você dá, no caso para si, que pode ou não ser adaptativa, que pode ou não ser saudável. O altruísmo, por exemplo, que é quando você está olhando para a necessidade do outro, está investindo no outro e cuidando do outro, pode ser saudável quando você assume a sua responsabilidade, cuida das pessoas e tem empatia, mas pode ser disfuncional. Quando, na tentativa de cuidar de outra pessoa, na tentativa de ter empatia, você ignora a sua necessidade. Então, isso configura o alto sacrifício que eu já falei em outros vídeos, como por exemplo, esse que eu vou deixar aqui no card. Então, nesse vídeo, eu vou compartilhar três coisas que, se você fizer, você estará desenvolvendo em você o egoísmo na versão saudável. A primeira delas é respeitar os seus limites e comunicá-los educadamente para as pessoas à sua volta. A gente tem uma crença, muitas vezes extrapolada, de que a pessoa que diz não está sendo rude, está sendo indisponível, está sendo egoísta, mas muitas vezes não é isso que acontece. Você pode e deve mudar a sua rotina para cuidar de outra pessoa, para dar atenção para outra pessoa, para ajudar outra pessoa, pode remanejar o seu recurso para fazer um favor, fazer uma gentileza e cuidar de alguém. Muitas vezes, isso é essencial. Entretanto, você não tem a obrigação de fazer isso o tempo todo. Você pode ter limites, você deve, é natural que você tenha limites, e uma vez que você tenha, você precisa respeitá-los e comunicá-los educadamente para as pessoas à sua volta. Então, se naquele momento, por algum motivo, você não tem tempo disponível para cuidar de outra pessoa, para dar atenção para outra pessoa, ou mesmo para resolver problemas de outra pessoa, você não pode ignorar isso. Você tem que cuidar de si tão bem quanto cuidaria de outra pessoa. Então, você tem que respeitar o seu limite e comunicar isso para outra pessoa. Isso não só é uma forma de você desenvolver essa versão saudável do olhar para si, portanto, do egoísmo, como também isso reforça até mesmo a sua autoestima e a versão agradável da relação com as pessoas. Isso cria um vínculo muito mais saudável e muito mais transparente. A segunda forma saudável de você exercitar esse alegado egoísmo é você desenvolver a capacidade de expressar a sua vulnerabilidade da mesma forma que você expressa a sua solicitude. Ou seja, se você tem facilidade para oferecer ajuda, se você tem dificuldade para se mostrar disponível por alguém, se você tem facilidade para, de alguma forma, estar atento à necessidade do outro, você também precisa desenvolver a capacidade de pedir ajuda. A capacidade de dizer para as pessoas, olha, hoje eu adoraria receber ajuda de alguém porque eu estou sobrecarregado. Eu estou passando por uma situação muito difícil e eu não sei como lidar com ela. Eu preciso resolver um problema, mas eu não faço a menor ideia de por onde começar. São frases simples, são coisas, são formas simples de você admitir que está vulnerável, admitir que está cansado, admitir que não está dando conta disso e, eventualmente, alguém pode te oferecer alguma alternativa, alguma ajuda, alguma orientação. E se você não receber ajuda suficiente, você pode também pedir ajuda para a pessoa. Não há garantia de que a pessoa vai te ajudar. Então, assim como você não é obrigado a estar disponível para os outros o tempo todo, os outros não são obrigados a estarem disponíveis para você o tempo todo. Mas você pode perfeitamente pedir ajuda. É apenas uma pergunta. Você está perguntando para a pessoa se ela sabe como te ajudar e pode fazer algo naquele momento. A pessoa pode dizer sim ou não. E qualquer uma das respostas devem bastar para você. Claro, algumas vezes a gente pode interpretar o não como algo frustrante, como uma forma de rejeição, como uma forma de intransigência, como uma injustiça, especialmente se você for uma pessoa com um histórico de alto sacrifício. Mas é importante que você dessensibilize isso, que você tente reavaliar isso, que você perceba que não tem nada de perseguição pessoal, nada de injustiça. É apenas uma resposta como qualquer outra. Sempre que uma pessoa te pergunta se você pode ajudar, você pode dizer sim ou não. E sempre que você pergunta se a pessoa pode te ajudar, ela pode dizer sim ou não também. E isso é absolutamente simples. Uma informação como qualquer outra. Treine a capacidade de apresentar a sua vulnerabilidade, deixar transparecer a sua vulnerabilidade e, quando for o caso, pedir ajuda de forma explícita. Isso vai te fazer muito bem e vai te ajudar a construir essa versão mais saudável do seu egoísmo. E, por fim, eu não poderia deixar de citar o grande Jordan Peterson, esse livro clássico que eu já recomendei para várias pessoas e me dou o trabalho e o direito de relê-lo com frequência, pelo menos algumas partes dele, porque realmente eu acho que ele é muito importante. Doze Regras para a Vida, do psicólogo Jordan Peterson, apresenta entre as suas regras a seguinte orientação. Cuide de si mesmo como você cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. E essa afirmação, essa orientação do Jordan Peterson, conforme ele vai descrevendo mesmo no próprio capítulo, é essencial. Veja, se você tem a sua rotina estabilizada, mas a sua esposa, o seu marido, precisam de ajuda naquele momento, você não vai criar mais uma hora para trabalhar, para ajudá-lo de alguma forma? Se você faria isso pelo seu marido, por que você não vai fazer por você? Se o seu marido precisa, sua esposa, seu amigo, seu filho, sei lá, precisam que você acorde às cinco horas da manhã para ajudá-los a resolver um problema. Você não faria isso. Então, por você, você tem que fazer também. Se você precisa, para o seu objetivo, com a sua saúde, com o seu autocuidado, sei lá, com a sua aparência física, com criar uma nova fonte de renda, você precisa fazer esse esforço. E você estaria disponível para fazê-lo por outra pessoa, você deve fazê-lo por você também. Isso é uma questão de lógica, de coerência. Então, cuide de você como você cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Cuide bem de todo mundo, né? Então, cuide bem de você e cuide bem das pessoas que dependem de você. Tenha disciplina, tenha comprometimento, tenha autorresponsabilidade. Se você estaria disposto a encontrar na sua agenda um horário para fazer um favor por alguém, encontre na sua agenda um horário para cuidar de si, para criar uma experiência agradável, para criar, como eu falei, uma segunda fonte de renda, praticar uma atividade física, para ter tempo de qualidade, para descansar. Se a sua esposa, o seu marido estivessem com dor de cabeça hoje, vocês deixariam a pessoa descansar sem incomodar, deixar a pessoa recuperar energia? Então, se dê o direito de fazer o mesmo por você. Isso é uma questão de coerência, uma questão, como eu falei, de autorresponsabilidade e maturidade emocional. Fazendo essas três coisas, diariamente, você cria o seu lado saudável, o seu egoísmo, que nada mais é do que uma forma genuína de autocuidado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre, tendo qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, eu quero saber de vocês. Qual dessas três orientações parece a mais importante e a mais relevante para vocês? Por favor, deixem aqui nos comentários. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.